O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Depois do Corinthians, agora temos o Macaulincão, que em Machado de Botucatu. Resultados do Campeonato Inglês com o Denis Modinha. Saiba quanto ganha um astronauta da NASA. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos empatam. Eu não gosto de fofoca, mas Luana Piovani se separou de Pedro Scubi. Hoje é dia de futebolixo com bônus de cidade lixo. Impa revela o que eu já sabia, a maioria dos homens preferem mulheres sem maquiagem. Nosso convidado é o ator e humorista Leandro Rassum, quem não faz? Toma! Hora de cerveja, irmão, um churrascão gostoso, os amigos, aquele jantar com a família, é pior que a galera do trabalho, ó, qual o estilo ou o momento, a cerveja que combina com tudo é a burguesa, tá bom? Conhece, não? Burguesa. Sabe onde você encontra? Matias Bar em São Mateus, Bar do Macedo, lá em Diadema. Cerveja burguesa combina com tudo que você quiser. Vai tomar uma? Toma uma burguesa, mas beba com moderação, meu amigo. Perfeito! E aí, Tatola, beleza? Filho, mas passa bem. Que isso, negão? Vocês querem exagerar? Exagerada, né? Tem que parar de tomar aquele azulão lá, irmão. Eu tomo azulão às nove da manhã pra pegar queijo. Não cheio, é. Você tá pensando no futuro. Vocês não valem nada. Vocês zoaram o meu Instagram. Que isso? Tá inteiro? Tô inteiro, vivo. Então tá bom, vivo. Por enquanto tá bom, então. Prêmios, tá valendo no Instagram. Um par de ingressos pro show do Raimundos, que vai rolar dia 25 de maio lá na áudio. Então você entra no nosso Instagram e responde a pergunta clássica. Por que a gente vai ganhar o resultado do Raimundos? Entendi. Hein? Essa pergunta é boa mesmo. E aí, resultado no final do programa. Entendi. Então entra lá e responde, show dos Raimundos. Isso, dia 25. É em maio, né? É em maio agora, dia 25 de maio na áudio. Raimundos, hein, Cadinho? Faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa, velho. É isso. Nossa, muito tempo. Ó, é... Primeiro... Mais uma. Muito obrigado, cara. Você me aguenta mais, né? Não, lógico que eu te aguento. Não, sempre que tá transo aqui, eu paro e entro, né? É, eu saio de todo dia. Não, é. Tá num transo, eu falei, eu tô de bobeira. Você tá bonito demais, rapaz. O que você tá fazendo? Para de me dar mole. Todo mundo sabe que eu sou do Denis, que ele vai arrumando me ver. Tá todo mundo percebendo, tio. Não brinca com isso, não, Rossi. Não brinca com isso, não. Não, eu vi que ele já tá de bom, né? Verde. Cabeja com bolinha. Depois da Nanny People, aí vai ver o Rossi. Bom, mexendo nas minhas coisas. Você tá mexendo nas caninas do Tatola? Fechou o bicicleta sem cair, cara, do nego anda. Até os patinetes estão largados pela cidade. Imagina o bicicleta, velho. É de brincadeira. Faz me atropelar aí. Rossi, lançando mais um filme. Que coisa louca, que surpresa. Que surpresa. Eu tô lançando um filme, que louco. Hoje não é lançamento, hoje é uma pré-estreia, né? Hoje é a pré-estreia do filme, a gente vai estar fazendo aqui em frente, no Cine Petrobras. Cine Petrobras, o nome não é isso? Cine Arte Petrobras, aqui na frente, às oito e meia da noite. Ali no Conjunto Nacional, Paulista 2073. Mas a estreia oficial é dia 21 de março, nos melhores cinemas do Brasil, a comédia Chorar de Rir. Tá muito bacana, foi muito divertido, que vai fazer você rir e também você pensar, refletir e se emocionar também, quem sabe? Eu recebi aqui, me ajuda aqui, sinopse. Abre aspas, estrela do programa de TV, chorar de rir. Fecha aspas. Nilo Perequê. Leandro Rassum é o Nilo Perequê. Sim. É, é um grande nome da comédia. Você não vai cortar o filme inteiro, né? Posso ler a sinopse? Se eu recebi a sinopse, é que isso tem a divulgação do marinho. O personagem morre no final, aquele que gosta assim tudo. Não, um grande nome da comédia do país, ganha o prêmio de melhor comediante do ano, pelo programa que ele faz, e o humorista decide mudar radicalmente a carreira para se dedicar totalmente ao drama. É isso mesmo? É, exatamente isso. A história é essa mesmo. É um filme que fala sobre o universo da gente, que é comediante, que trabalha com humor e tudo mais, que acaba sendo muito rotulado nessa coisa e sempre... Só faz humor. E sempre perguntado, né? Ah, mas você só faz humor, só faz humor. E qual é esse preconceito que existe? A comédia maior, a comédia menor? Por que que comediante não ganha prêmio? Por que que não tem Oscar para comediante? Qual o limite do... Não, não, não. Qual é o limite do humor? Deixa eu te falar. Ah, é o mesmo papo velho, igual esse papo velho aí. Só que, o que é bacana nesse filme, é que apesar da gente estar falando da história de um comediante que decide acreditar nessa coisa, que na verdade eu acho uma ingenuidade, eu costumo dizer que o personagem do Nilo, o que eu faço, ele é um ingênuo. Porque depois que você já tem uma carreira, você percebe que você não precisa abandonar a comédia para você fazer o drama. Entendi. Você pode manter as duas coisas, mas no filme para trama, a gente decide que ele vai abandonar a comédia para virar um ator dramático, e aí acontecem várias confusões e tudo mais. Na vida real, o Jim Carrey está fazendo isso com a carreira dele, né? É. Ele abandonou os filmes de comédia e começou a fazer filme que não era de comédia. Até tem um filme agora que... E muito bem, um grande ator dramático, inclusive. É, eu não vi o filme, mas disse que é um filme legal que ele faz, aí um doidão. É, esse novo eu não vi, esse novo eu não vi. Mas assim, ele já fez alguns, como o Stephen Carell, como o próprio Will Ferrell fez, que é o Gara de Ceia, ele fez algo, tem alguns filmes que os comediantes acabam se destacando. Entendi. Todo mundo fala assim, nossa, comediantes quando vai fazer drama, arrebenta. Não é, é porque a gente, na verdade, é artista. A gente escolhe uma coisa, como vocês trabalham na rádio, né? Aí daqui a pouco assim, porra, por que vocês não têm um programa de televisão? Aí imagina que vocês têm um programa de televisão e vocês resolvem parar a rádio. Por quê? Por quê? Porque a gente é múltiplo, a gente é plural, a gente tem mais é que jogar nas onze. Então, acho que esse filme, apesar de tratar do meio artístico, acho que vai falar com todo mundo que essa cobrança é infinita. Por exemplo, um advogado é cobrado. Quando é que você vai virar juiz? É louco isso. Quando é que você vai virar, não sei o que, o dono do escritório de advocacia? E o cara que casa, né? Nossa. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Essa cobrança é na vida. E você começa a se cobrar, se você não tem uma certeza absoluta do você mesmo, do que você é capaz, você acaba cedendo. E o personagem do Nilo acaba cedendo a isso. E Smart Fit, a gente corre, levanta peso, dança, faz circuito de emagrecimento. A Smart Fit não cansa de inovar pra facilitar a sua vida. Você tem que fazer treino lá, tá certo? É exclusivo. Você pode se hesitar na maior rede de academias da América Latina, negão. Mais de 660 academias. Tá abrindo a Guatemala agora. É verdade, mais de 660 unidades. Planos a partir de 69,90. Acesse smartfit.com.br e faça a sua adesão. Vai que é fácil, vai pra Smart Fit. Um grande abraço pra diga a corona gêmeo desse negócio de academia. Mas antes, Ricardinho, eu preciso chamar um cara. Um cara, porque ele veio. Ele sabe tudo de televisão. Ele sabe tudo de televisão. Não era assim, Bisnaga. Bisnaga. Ele é arroba Enantes no Instagram. Tá tola. Oi, Albedo. Veio destacar duas grandes audiências na televisão ontem de domingo. Deixa ele destacar. Bomba. Bomba. Qual é a bomba, Albedo? Bomba. Duas grandes audiências na programação de domingo ontem. Primeiro foi o Temperatura Máxima com o filme Até a Sorte do Separe. É verdade. É verdade. Mentira, foi bem assim mesmo. Foi verdade. Mais de um milhão de domicílios sintonizou a Globo. Mais pontos, né? Nesse filme, 15 pontos. 15 pontos no horário. Eu assisti o filme inteiro em onde eu ria que nem bobo. Você já tinha visto o filme? Já, mas eu ria de novo. Mas é na terceira que entende, que às vezes é meio mentira. Essa é a segunda. É mesmo, a gente ficou comentando no estacionamento. Eu fiquei vendo o folhão do filme no estacionamento dentro do carro. Você pergunta ou eu pergunto? Pergunta pra você. Da menina que mudou, da esposa. Ele falou que mudou. Você sabe que mudou no segundo, né? Você viu no terceiro. Não, a gente viu o segundo. Você viu o segundo? Foi a atriz Daniele Willits que fez a primeira. A Daniele Willits fez a primeira e a Camila Morgato fez a segunda e a terceira. Ai, que doido. Você quer saber por quê, porque é porque acontece. No segundo filme, quando nós fomos rodar, a gente já tinha toda uma agenda fechada de patrocínio, de tudo e das datas em Las Vegas que nós filmamos. E a Daniele tava com novela na época. Que era o Jerry Lewis. Que aí a gente filmou com o Jerry Lewis, então a gente não tinha como mudar datas. Essa é a verdade. E a mentira? Não, a verdade é essa. A verdade e a mentira é essa. Está certo disso. E a segunda? A segunda grande audiência foi do programa Encrenca. Encrenca, hein? Os domingos às 20 horas com aí picos de praticamente 8 pontos. Um horário também muito difícil. Um horário muito difícil. E ontem teve uma situação em São Paulo que foi doido porque a chuva normalmente se cai à tarde ela ajuda na audiência da TV à noite. É isso aí. A temperatura mais baixa, a chuva cai, a galera volta pra casa. A chuva caiu ontem por volta das 8, 8 e meia da noite pro São Paulo mas arrebentou com o São Paulo. Ao invés do cara ligar a televisão o cara salvou a televisão. E muita gente não chegou em casa, né? E muita gente não chegou em casa e colocou a TV no armário. No guarda-roupa. No guarda-roupa. E olha que coisa louca. Eu fiz um texto antes falando desculpa aí irmão que eu ia te cortar mas eu sou convidado então... Não, aconteceu uma coisa muito louca, cara porque eu gravei um texto falando justamente sobre essa fragilidade das cidades brasileiras que estão com relação à chuva, com relação a tudo. Eu gravei aqui na Paulista andando pela Paulista até botei no meu Instagram e a noite aconteceu exatamente... O que você botou lá? Eu sou um boca preta. Boca preta? Mas que coisa impressionante. E aproveitando nessa... Não, não, não. Quando eu quis dizer isso. Não, boca de caçapa. Aproveitando essa onda. Apaga isso. A gente mostrou no Encrenca a casa do Otávio Mesquita que sofreu com a chuva também já do final de semana. E hoje ele deu uma declaração que ele não renovou o seguro então o prejuízo ali dele é... É enorme. É enorme. Errou! O que aconteceu? Eu já fui lá, meu irmão. Tem um carro na parede. Eu tô ligado. É um Fórmula 1. Eu acho que é do Fisiquela aquele carro. É um carro amarelo. É um carro amarelo. É lindo, né? Era bacana de... A água não chegou no carro vende aquela porcaria lá e reforma a casa. O que é isso, mano? Não fala assim. É um quadro aquele carro. É uma obra de arte. É legal pra caramba. Ficou uma obra de arte o carro. Ele construiu a casa em volta da parede do carro. Tem todo um reforço. É verdade. A casa dele é muito linda. E teve um problema ali de muro, né, Denis? Que aconteceu aqui. É, o que ele explicou lá ou que houve uma explicação dele é assim... O muro dele diz que é um muro de 27 metros de 2 de altura. E aí entre o muro dele e o do vizinho tem tipo um servidão assim um corredor que é pra escoamento de água. Diz que, sei lá, assim, entupiu lá embaixo e encheu. Virou uma piscina aí o muro não aguentou a casa dele. Era de baixo. Veio 27 metros de... De 2 metros? De 2 metros de altura com 27 largos de água de uma vez só. É uma piscina olímpica. Acabou com a casa dele de uma vez só. A água arrebentou o muro e atravessou. Acabou com a casa dele. Não é que acabou. Acabou mesmo. Foi um negócio impressionante. Mas ele falou um negócio hoje interessante. O próprio Otá falou. Ele falou assim, ó. Eu cheguei lá ontem e eu chorei quando eu vi minha casa porque eu tinha destruído tudo que eu tinha construído. Mas ao mesmo tempo eu fiz uma oração e agradeci a Deus porque ninguém na minha família tava lá, ninguém morreu, ninguém foi soterrado como acontece nas casas das pessoas mais humildes que é assim, o cara perde a casa mesmo. Até porque a casa dessas pessoas não tem estrutura pra aguentar, né? E aí ele falou assim, eu entendo muito mais hoje uma tragédia dessa com quem só... Ó, chegou a hora de falar de uma novidade show de bola que é o Panini FIFA 365 Adrenaline XL os times mais fortes do mundo que você gosta negão Murilinho fica doido. Tem todos. Os heróis da Copa de 2018 que beleza. Tá tudo ali. Cards Panini FIFA 365 jogos emocionantes cards incríveis super fácil de colecionar a mesa da cozinha lá em casa só tem card. Só tem card da Panini é um negócio que você olha pela casa inteira. Nossa, os moleques ficam loucos disponível nas melhores lojas, nas bancas e também lojapanini.com.br Vamos fazer o futebolixo? Vamos. Futebolixo. Real Madrid conseguiu anular um gol do Valladolid mesmo sem ninguém da sala do VAR. Isso é incrível. Isso é incrível. eu nunca vi. Mas eles deram uma explicação. Vamos ver o VAR. Chegou lá, não tinha ninguém no VAR. Mas desquentinha em outra sala. Não pode comentar no meio do negócio, Tatal. Obrigado. Continua. Andinei do Flamengo compete com o Borja pelo gol mais perdido de 2019. Todo mundo a cada dia pior. Todo mundo ficou feliz com o empate sem gols no Clássico Paulista menos o Cássio que queria um golzinho. Quem está mais na lama? Morumbi ou o time de São Paulo? Atlético Paranaense com o H sem dó ganha de 8 a 2 do Toledo. Fluminense quer nenê e o Cuca vai chegar. São Paulo está na roça o Raí foi passear. Com o elenco mais caro do Brasil como canta bem, hein? Palmeirenses não sabem se xingam o Borja de 30 milhões ou o Carlos Eduardo de 26 milhões. Meu Deus do céu. O que que tem agora? Que isso? Plantão? Plantão. O que aconteceu? Prefeito Bruno Covas anuncia a construção da hidroelétrica no Ayangabaú. Em São Paulo não se fala mais direita e esquerda. Agora é bombordo e este bordo. Se a São Silvestre fosse hoje Cesar Cielo iria humilhar. O melhor serviço de entrega de São Paulo é do submarino. Ninguém passa fome em São Paulo. Bolinha de chuva é o que me falta. Meu passeio ciclístico de hoje fiz de pedalinho. Agora todo paulistano tem casa de vista para o rio. Agora São Paulo tem dois mares. Mar Ginaltietê e Mar Ginalt Pinheiro. Pelo menos a Sabesp cumpriu o prometido. Água e esgoto na casa de todo mundo. O prefeito Bruno Covas está trocando o bilhete único pelo bilhete úmido. O novo programa da Prefeitura de São Paulo Minha Boia Minha Vida Juntamente com o programa Balsa Família É ridículo Mas faz sentido Vocês vão para o inferno Mas posso falar uma coisa? Vocês podem brincar disso. Eu fui uma vez fazer um show aqui em São Paulo e tinha caído uma tempestade dessa eu estava ali no Morumbi e alagou tudo eu falei assim hoje os paulistas conheceram o mar tudo tipo assim carioca não se mexe nessa brincadeira não é igual irmão você pode xingar seu irmão se alguém xingar seu irmão você quer dar forrada foi exatamente o que aconteceu vocês agora tem praia também não agradei o Lulo Santos ficou uns 20 anos sem fazer chuva em São Paulo porque ele ficava brincando é verdade número do Zap nunca mais brinquei número do Zap poderosa existe 9833389 89 tem a mensagem do Tiago do Capão Redondo o Rassum já parei a pedir música é a terceira vez com certeza e ele pergunta o negócio que eu não lembro vocês se lembram quem foi o primeiro convidado da história do programa não tem a minha ideia o Rassum não 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 eu estou falando de bom ao vivo eu não sei mas por telefone foi a Luísa Poce e o Serginho Gros Luísa Poce o primeiro programa que a gente fez a tarde quem foi o primeiro eu não lembro eu não lembro quem foi o primeiro mas o Gros entrou com a gente no primeiro e a Luísa também fala garoto fala garoto o Rassum quem é que está no filme com você? eu Otávio Miller Monique Afradic Natália Laje Rafael Portugal Caíto do Choque de Cultura maravilhoso Perfeito Fortuna Jandira é muita gente é enorme mesmo a gente divide essa responsabilidade tem o Fulvio e o Stefanini? tem o Fulvio ele está vendendo tapete o Fulvio Stefanini o Fulvio Stefanini o Fulvio Stefanini o que? vendendo tapete é verdade que tem o Sidney Magal também Sidney Magal você está esquecendo do Fulvio Stefanini e do Sidney Magal é muita gente é muita gente mas é um elenco maravilhoso é uma diversidade de tipo de interpretação e de atuação muito bacana o filme está muito quem vai distribuir o filme? é o Warner é o Warner é o Warner the best é muito bom né queria aproveitar agradecer ao Warner e também a nossa produtora Coração da Selva por realizar esse projeto tão bonito é um filme que realmente está lindo e divertido não adianta só estar bonito é verdade tem que estar divertido e tem que emocionar e quando lança? no cinema mesmo? 21 de março 21 de março e aí você vê não só falar um negócio de cinema tomara que chegue aos pés da Capitã Marvel né não se chegar na unha já estou ferido vai ficar não precisa ser o pé inteiro na unha sabe quanto faturou a Capitã Marvel lançou quinta-feira né e no mundo lançou essa semana também não sei qual foi o dia mas enfim no primeiro fim de semana da estreia 455 milhões de dólares que isso? é a quinta maior bilheteria da história numa estreia eu queria dizer que ela está no filme ela faz uma próxima está ali no trailer eu termino com ela eu termino com ela no final a última cena é você e ela é muito bom quer ganhar uma recarga de celular grátis com o Recarga Pay um dos maiores aplicativos de recarga do Brasil você ganha uma recarga de 10 reais para a sua operadora na hora para ganhar é fácil você entra na loja de aplicativos você procura por Recarga Pay e faz um download totalmente grátis Recarga de celular você coloca lá seleciona coloca o valor de 10 reais e está pronto já sai falando mandando o zap postando o selfie importante que para ativar o desconto você põe o seu cartão mas nada vai ser cobrar é grátis tá Recarga Pay pague tudo pelo celular é o Bernantes Michael Jackson vai zumar o Michael Jackson o que está acontecendo? é verdade porque mais de 14 novas acusações de pedofilia chegaram que isso? aí aos advogados do cantor principalmente motivados pelo lançamento do documentário dele que está fazendo aí o maior barulho no mundo todo e como é um documentário só para é um documentário da HBO que vai ser lançado aqui no Brasil agora no final do mês de março quatro horas de duração as pessoas que assistiram falaram que é difícil não acreditar pela qualidade de detalhes é amarrado assim e cada detalhe assim de pessoas independentes assim o procedimento dele é muito parecido em todos os casos tiraram até a estátua dele acho que eu não sei se era Madame Tussauds ou um desses museus que tem esses negócios depois do documentário retiraram as imagens dele de lá e além disso a produtora que produz o Simpsons vai apagar o episódio que tem a voz do Michael Jackson e também o cantor Drake excluiu a música do Michael Jackson de seu set list no shows caramba que notícia deve ser sério mesmo a história deve ser complicada quando é que é o documentário vocês falaram? agora no final de março vai ser na HBO mas já lançado na Europa já está rodando gerando muitos protestos e é isso que está acontecendo aí com o Michael Jackson depois de morto eu acho que com muitas muitas pessoas acho que as vozes estão começando a a saber eu nem sei se realmente é verdade ou não vamos que se apure é verdade né mas o que eu estou achando interessante nos últimos tempos apesar de várias cagadas que a gente está vendo pelo mundo afora né não só no Brasil mas no mundo afora é que é isso as vozes estão ganhando corpo isso é importante eu acho que quando aparece 16 pessoas falando é porque a coragem está sendo tomada a gente teve exemplo aqui no Brasil teve o João de Deus acho que foi o último eu costumo dizer que assim agora está falando tanto em feminicídio de tantos casos que estão aparecendo é porque eu acho que as vozes estão aparecendo é verdade essa quantidade se bobear já até foi maior já até foi maior mas é porque agora está se tendo mais peito para falar está se tendo mais coragem para falar a gente se assusta meu Deus mas está acontecendo muito não já acontece muito não se engane é porque a forma de você divulgar hoje em dia é mais aberta até você pega o teu Instagram e fala assim eu estou apanhando e é isso e vai né e viraliza legal Palmeiras e amanhã joga amanhã Palmeiras pela Libertadores LDU aqui no Allianz Parque não é LDU é o Flamengo que vai jogar é o Flamengo e o Palmeiras vai jogar Melgar aqui no Allianz Parque é o time que vai jogar eu nunca vi é do Peru né é tipo um Palheres cuidado hein vai cuidar da sua vida é isso aí 28 mil ingressos vendidos e parece que vai ser casa cheia é verdade e o São Paulo se livrou de mais alguém não o São Paulo quem oficialmente o Diego Souza já se apresentou no Botafogo sim mas a gente está esperando o Nenê né a gente está querendo que o Nenê vá embora eu notei que você estava esperando quando eu cheguei se fosse no Boteco da rua tinha uma resposta por isso que eu perguntei aqui eu já usei muito essa resposta eu já usei muito eu já usei muito o bracinho está para fora já usei muito já usei muito a Cetim está com o lançamento no Tatuapé que não dá para perder é o Sky Park na rua tu e o Ti imaginou teu parque do Piquiri como seu quintal Ave Maria Sky gostoso de matricina com raio olímpica quadra esportiva beat tênis e muito mais Sky Park é assim lazer, conforto, sossego acima de tudo apartamentos de 3 e 4 dormitórios espaçosíssimos visite os decorados na rua Tu e o Ti 658 veja com seus próprios olhos tá bom 2092-9288 é o telefone ou acesse cetim.com.br barra Sky Park Sky Park Tu e o Ti simplesmente demais a galera da Zona Leste está ligadaça na Cetim vamos fuçar na rede fuçada na rede bochecha opa vai reclamar eu começo com os correteiros né bochecha flamenguista vou transar que é melhor pelo menos fico calmo o Flamengo me enriquei segura o rojão o rojão mulher tô cheio de ódio esse é o bochecha é o Flamengo tomou um empate no último minuto de pênalti aí os caras ficaram revoltados o Rodinei perdeu um gol né nossa mas não foi tão perdido igual o do Borja apareceu o cara lá porra aí pra frente negão Maurício Manieri é o outro corneteiro não pode empatar com o Mirassol com um a mais sério mesmo coisa feia pra fazer esse papelão poderiam ter testado alguns garotos da base até que pegou leve a gente falou no almoço de ontem mas não jogou ninguém contra ninguém era uma confusão aquele time mas falou que o Gás tomou de dinheiro tão falando que tem uma treta lá agora com o Filipão e com o Matos só tá botando jogador que não é é isso aí esse Matos aí ele escolheu o técnico que não fica comendo a mão dele não é isso aí Olé do Brasil vai lá muito legal o gesto do Cássio pra colocar um pouco de emoção no clássico o Cássio quase deu um gol pro Santos quase mesmo faltou gol Felipe Neto alguém consegue me explicar porque que essa mina racista, homofóbica inacreditávelmente sem cultura ainda tá no BBB daí o Murilo Couto respondeu pra ele meu irmão isso é BBB quer ver gente inteligente conversando faz um doutorado e puxa papo na sala é ridículo faz, faz gente irmãs do Leide eu sei que a pessoa não vale nada só pego porque tô fazendo uma pesquisa pro IBGE sobre decepção ai meu Deus do céu Eric Cantona lembra do Eric Cantona o voadora é demais jogador francês ídolo do Manchester United até hoje ele vai no campo uma confusão e tem um filme sensacional a procura de Eric quem puder assistir vale é demais depois de assistir Chorar de Rídio é 21 de março é óbvio ele tá falando de o Eric Cantona escreveu nas redes sociais dele Neymar é igual churrasqueira você só utiliza na primavera quando o sol começa a brilhar meu Deus por que ele tá fazendo isso porque teve uma briga no jogo Paris Saint Germain e Manchester United semana passada do Eric Cantona com o pai do Neymar e os amigos do pai do Neymar porque o pai do Neymar tava fazendo uma festa não sei o que e os caras lá torceram pro Manchester quietinho a hora que o Manchester ganhou eles foram pra cima comemorando e o Neymar o pai o Neymar pai não gostou eles foram pra cima porque ele não é forro que se encheira o Eric Cantona todo mundo sabe ele é um maluquinho ele não foi pra Copa lá na França porque ele tava suspenso e bateu em torcedor só olha o nível do cara o cara é frio é isso mesmo então tá bom o Elber Nantes o Itatola a cantora Alexa levou calote no portil elétrico é isso mano? foi a cantora Lecha Lecha como é o nome dela? Lecha eu conheço essa praga Lecha a mulher do MC Guimê agora vai agora sim agora tá mais fácil porque ele não falou antes agora conheço a gente nem quer o MC Guimê a gente conhece o Lelé então acontece que ela contratou um desses trios pra se apresentar lá no Rio de Janeiro e pagou só que o dono do trio pegou o dinheiro e pagou o outro trio que ele tinha comprado ela ficou sem trio bem vindo ao Rio de Janeiro seja bem vindo e que a Anitta a Anitta em solidariedade abriu o espaço no trio dela falou faz seu show aí mulher Anitta e a Preta Gil Anitta e a Preta Gil abriu o espaço pagou o caixão só abriu o espaço mas tá chegando um boletão amanhã tá chegando um boleto aí 70 mil reais segura esse boleto aí tem 30 pra pagar e o caramba é tal maneira você pode cada um hein e o Macaulay que nasceu de novo você pode chamar ele pro seu próximo filme daqui uns dois Macaulay de Machado nasceu em Botucatu depois do Corinthians aqui em Itaquera agora nasceu o rapaz o pai colocou o nome de Macaulay de Machado ele falou que ninguém da família consegue falar o nome do menino nem o pai né você sabe você sabe que tinha uma funcionária da minha mãe que o nome do filho dela ela botou de Emerson só que ela só chamava o garoto de Fittipaldi aí a gente falou assim mas o nome dele é Emerson Fittipaldi ela falou não é que eu não consigo acertar Emerson sério aí ela apelidou o próprio nome que ela deu ela não falava chamava de Fittipaldi chamava de Fittipaldi ah o Marcius meu irmão Marcius Mellin a mãe dele que escolheu esse nome só chamava ele de Márcio aí eu falei mas a senhora que deu o nome ah não mas Marcius é mais simples eu falei mas Marcius é que Marcius já é um negócio Marcius parece que veio da Grécia é parece mesmo com aquela cara de Nilópolis posso mandar um abraço pro meu primo o Jonathan Wesley abraço pra ele é sério o filho do Fuminho ele não ficou feliz o filho do Fuminho o meu pai é o roxinho ele não ficou feliz com você ter lembrado porque lembrou o nome dele que ele me esqueceu deve ter um apelido o negão onde a gente tava saindo do programa era meia noite pouco a gente tava saindo do programa ele falou assim a cor da moda agora é verde é verde eu falei é mesmo negão e se fosse você ele olhou pra mim e falou assim e se fosse eu que verde que eu seria verde o que? eu sou o verde luso tudo verde água eu sou o verde luso é tudo verde água verde oliva brincadeira é o Denis Motto você falou da cerveja gelada fica melhor sabe aonde agora? aonde? a refrescante dica refrescante da Frigilar cara as cervejeiras estão cada vez mais populares e acessíveis com elas a sua bebida fica conservada na temperatura certa pra quem é entendedor e gosta de cervejas especiais e artesanais a cervejeira é a escolha ideal quer conhecer os melhores modelos de cervejeira é só passar aonde? na Frigilar lojas no centro na zona leste em Osasco ou acesse frigilar.com.br tem uma mensagem aqui do Guilherme do Grajaú o Rassum tem mais participação no programa que o próprio Tatola desculpa irmão não abre o pico não o Tatola vem o Tatola vem menos vamos convidar o Rassum hoje tem a pré-estreia pra convidados hoje é pra convidados se vocês quiserem aparecer lá apareçam tem pipoca tem pipoca tem Coca-Cola e tem um filme delicioso que vai estrear em todos os cinemas 21 de março eu já falei isso não, ainda não repete pra gente 21 de março como é o nome do filme mesmo que eu esqueci? chorar de rir chorar de rir chorar de rir você vai chorar de rir boa demais boa demais então é isso e dia 21 nos cinemas a Warner tá distribuindo e o Rassum mais um sucesso tenho certeza disso quantos filmes você já tem Rassum? 30 30? mentira vai esse acho que é o 31 é o bichão mesmo hein você tem mais filme que o Ricardinho transou na vida dele que eu também qualquer hora em um bar se somar os dois é brincadeira e mais fio de cabelo do que o deles isso muito é o Bernantes tá dólar por que que os ricos artistas ricos no nosso caso artistas ricos tem nova mania qual é a artista a nova mania do artista rico depende da mania eu tô legal não, eles agora estão contratando um profissional para procurar sentido na vida ah, pelo amor de Deus ah, isso é maneiro pelo amor de Deus é só isso como é isso como funciona isso o que que é encontrar o sentido na vida é uma espécie de co-te do Benficia não bom sentido peraí peraí que eu me perdi é pra esquerda agora irmão vai não, não tem mais o que gastar então você contrata o coaching de bem-estar pra procurar sentido na vida quem é que contratou por exemplo oi? não, não tem essa informação eu tenho eu tenho eu não queria abrir o jogo mas eu tenho eu também não queria falar que a minha mulher quando eu falo alguma coisa ela fala cala a boca não fala merda não ela me dá o sentido da minha vida se liga aí otário cala a boca aí ó, o raçul tem que ir embora tem que ir embora muito obrigado não é nem porque eu tenho algum compromisso é porque eu quero mesmo não, mentira eu tenho que ir pro cinema eu tenho que ir pro cinema que hora que é a sessão nove? oito e meia oito e meia então tá na hora de ser emoção pegar um transo tremendo meu Deus é pertinho mas tem que receber as pessoas é, mas é porque eu amo São Paulo porque eu nem vou dizer que eu teria aqui de gesto de Kiko porque aqui a Paulista tá linda tá linda eu sou do Rio que cala a minha boca é isso aí você continue que seja um tremendo que arrebente que você ganhe os prêmios que você fique cada vez mais rico que vire uma mulher Marvel que eu contrate uma pessoa pra me dar sentido que você compre um jacaré lá pra você passear de bondada com ele uma onça uma onça agora mais que isso tudo o que eu queria é que vocês puderem que vocês aparecerem pra assistir o filme o nome do filme vamos lá chorar de rir Rassum hoje é a pré dia 21 de março nos cinemas Leandro Rassum Natália Laje Monique Alfradique Otávio Miller Rafael Portugal Fulvio Stefanini Sidney Magal entre um monte de gente legal que tá nessa história toda história do Nilo Perequê vocês vão ver o Leandro Rassum arrebentando muito obrigado obrigado a vocês sempre pelo carinho valeu gente valeu valeu abraço cara vamos fazer o intervalo a gente já volta oitenta e nove a rádio roda sete horas quarenta e dois minutos a rádio roda oitenta e nove começou a semana do viajante nas subviagens uma semana inteira com ofertas arrasadoras para diversos estilos e gostos seja você praieiro aventureiro romântico que gosta de curtição ou lugares alternativos e o melhor de tudo destinos com até cinquenta por cento de desconto olha as ofertas de hoje diário em gramado com café da manhã a partir de cento e sessenta e cinco reais que beleza eu gosto tem também passagem aérea pra Porto Alegre a partir de cento e dezenove reais o trecho com taxas inclusas sua viagem começa aqui acesse já submarinoviagens.com.br fala da rodada do futebol fala aí fala aí então ó na sexta-feira o Botafogo ganhou de dois a um do Bragantino o Oeste ganhou perdeu em casa de dois a um do Red Bull o que que é Red Bull energético ah é energético e o Ituano ganhou de dois a um do Guarani no sábado o Palmeiras empatou um a um com o Mirassol o São Paulino empatou foi bom o resultado do Palmeiras hein a um a mais ah mas o outro jogo tinha sido seis a um com o Mirassol tinha seis a um com o Mirassol empatou dessa vez foi ótimo eu não vi por esse lá resultado ótimo a noite o São Paulo empatou com um a um com a Ferroviária aí no domingo o Corinthians e Santos também empataram zero a zero o São Bento perdeu em casa de dois a um da Ponte Preta o Novo Horizontino tá ganhando de dois a um não já acabou o jogo dois a um do São Caetano o São Caetano vai cair hein se acabasse agora todos os times grandes estariam pra próxima fase só o São Paulo que em segundo lugar mas estaria classificado mas estaria classificado José Loureto voltou pra casa diz a vizinha que sim a vizinha gosta disso ela que manda tá certo diz a vizinha que sim é você tá muito louco é mas como é que la garantia o seu idioma José Loureto foi vizinho ué mas voltou pra casa da Débora Nascimento não se sabe se oficialmente foi pra casa da Bruna da que aí para de fofoca fala de fofoca o Denis tá dando uma notícia séria o Zé Loureto foi visto nos últimos dias frequentando a casa que ele morava com a mocinha lá onde tem a filha ele não está dormindo lá mas ele chega e sai demora bastante pra voltar ele pediu pra ter uma conversa com a Débora Nascimento marcar uma data que agora não me lembro agora e acho que é uma dessas coisas que ele tá indo pra lá e aí ele tá indo e ela hoje se declarou oficialmente na rede social dela falando um monte de coisa que realmente teve um problema tudo mas que a vida segue provavelmente eles vão voltar enquanto isso Luana Piovani separou do Pedro separou mesmo separou mesmo segunda vez segunda vez mas disse que dessa vez assou a mesma batata falou que botou até um textão no Instagram ela fez um texto bonito pra caramba dizendo que o casamento é para os fortes ela não conseguiu ser forte não sei o que que bela melodia que bela melodia que bela melodia que bela melodia que bela que bela que bela que bela que bela grande grande e aí é isso e ela tá morando em Portugal e eu não sei se ela fica lá com os filhos ou volta mas ela enfim é o Bernades e Denis Mota Ricardinho Anjo Bisnaguinha Poderosa Isis vou dizer pra vocês diz que Moacir Franco Moacir Franco Moacir Franco voltou ao SBT é verdade tá trabalhando recontratado recontratado após um ano sem ter sido demitido sem demitido você vê tem que eu falar ou você vai falar ele não sabe ele me enrola eu sou sabendo da manchete é é o seguinte o Moacir Franco um ano atrás foi demitido ele passou pela Globo fez várias coisas fez um filme com o Gentile e o Raul Gil agora fez um quadro que chama não sei o que lá Shadow é saindo das sombras é e aí o que acontece o Moacir Franco vai ser um dos jurados é um show de caloros e o Moacir Franco vai ser um dos jurados ele volta como jurado do Raul Gil do Raul Gil e a dinâmica é completamente diferente do The Voice os jurados não veem o candidato porque é na sombra é atrás de um pano que o cara faz eu não gostei muito da sua pronúncia de Shadow você podia fazer do seu jeito não, não é que desculpa é Shadow sai do armário o que é isso? o que é isso? o Ricardinho provoca a Fiat preparou pra você uma parada muito legal quer ganhar meio milhão de reais e ainda conhecer a casa do BBB é? vai pro Big Drive Fiat faça um test drive concorra meio milhão de reais e uma visita a casa mais vigiada do país dá uma espiadinha aqui nas ofertas olha só Fiat Toro a partir de 79.990 reais com bônus de 6 mil reais Fiat Grand Siena 1.4 a partir de 46.900 e 90 reais com IPVA grátis vai pro Big Drive Fiat vai vai correndo pra aproveitar no trânsito a vida vem primeiro vai comprar um carro zero compre um Fiat e a minha oh a 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 não dá né ontem o jogo atrasou como é que é o Silver Shower Silver Shower não vai ontem o jogo atrasou por conta da chuva de prata dentro do dentro do caderno o Silver Shower varreiro tudo em Deus Anitta não segue mais Bruna Marquezine ela nunca foi amiga da Bruna quem falou isso mas Bruna Marquezine voltou a seguir a Anitta quem falou eu vi é a cara dele é a sua cara você viu com esses olhos que até a rádio comendo exatamente não serão exumados a questão é a mesma coisa só que não hoje você consegue pegar o raio x de quem tá traindo quem tá brigando com o Instagram é só a pessoa deixar de seguir os fofoqueiros fazem essas conclusões precipitadas né Elber imagina um monte de atriz deixou de seguir a Bruna Marquezine por que será Surubão de Doronha não o que aconteceu com o Surubão ela falou que nunca participou de nada quem falou é a Marquezine falou que mas tinha Surubão ela falou que não sabe de nada nunca viu nada nunca participou de nada a primeira atitude dos culpados é negar não era eu não fui eu não vi não sei é verdade tem toda a razão ele foi perfeita na colocação tá certo tá certo a primeira é negar eu falo que tô fora pode ter bastão na cueca mas nega tô fora ó o Vitor Iguarulhos Ricardinho corrige o decrépito do Elber e fala pra ele que a Alexia iria se apresentar em São Paulo e não no Rio de Janeiro mas aí eu vou mas aí eu vou ajudar o Elber e xingar um pouco o rapaz aí não precisa xingar só xingar ele xingou o Elber ele xingou o Elber não xingou o que ele falou ele xingou o Elber e foi o Elber cada vez calma aí foi o Elber obrigado Deniz foi o Elber não você Deniz mas vou defender o trio elétrico foi alugado do Rio de Janeiro ela ia tocar aqui em São Paulo mas o trio elétrico era um trio elétrico carioca mas foi essa colocação que eu falei você nunca errou Elber você ainda aprendeu eu falei inglês ou não? eu mais ou menos eu vou falar contato pra você agora você vê que eu melhorei a falta de tempo e dinheiro virasse obstáculo na sua vida agora você vai conseguir com quem? com a Wizard a metodologia Wizard vai além da sala de aula te acompanha 24 horas por dia você faz sentido aquela coisa você fica seguro na hora de falar inglês exatamente não perde uma oportunidade acredite na escola comprometida com você e o seu aprendizado matricule-se na Wizard tem sempre canteixe com a Wizard né Ricardinho? é isso aí tem canteixe o Denis tá fazendo Wizard então ele já sabe falar o nome dos times em inglês ele tem uns resultados não fala o que eu tô fazendo senão os caras vão sair do patrocínio o Denis é um preguiçoso ele sempre fala que vai, mas não vai ele deveria ter ido já ele fez a matrícula falta só ir na sala já ganhei uns 7 cursos da Wizard desde que eles estão aqui eu todo mês falo que vou e não vou mas lê o negócio que eu sei eu não quero que você aprenda inglês se você aprender vai zoar a leitura é meu forte inglês então? só que não sim Maria 30 week 30 week 30 week 30 week já começou 30 week 30 week é 13 vai dele 13 13 é 13 né isso 30 week 30 week mesmo rodada 30 Crystal Palace 1 Brickton 2 Cardiff 2 West Ham Nude Hilderford Hilderford Nude vai tomar choque vai tomar choque tá bapando aí negro vai tomar choque bem legal a próxima cuspida que você der no Bisdeguinha você tá demitido né cada vez que ele fala o Bisdeguinha passa a mão no olho tá percebido no Bisdeguinha mano é Perdiguinha Hilderford 2 não Nude é Barfman não não entendi mas olha que jogo lazarento que fizeram essa rodada colocaram os dois pro artigo pra jogar juntos velho é o Hilderfield Hilderfield Nude e Barfman 2 é só pro carinha são os nomes filha da mãe ele ainda vai morrer Laser 3 Fulham 1 Newcastle 3 Everton 2 South Bantle South Bantle South Bantle 2 3 times no 3 times Tottenham 1 quem outro? Tottenham oh Tottenham Tottenham cada dia pior Tottenham Manchester City 3 vote 41 Liverpool 4 Burnley 2 Chelsea 1 Wolverham Phantom 1 quantos jogos tem nessa bagaça? Monte Arsenal 2 Manchester United 1-0 Nude 1-0 eu quero salários eu gosto de salários mas antes eu vou falar com o Dennis porque eu fui pegar minha camisa do Manchester Manchester United que o Dennis mandou aquela vermelha bonita aquela vermelha bonita cheguei lá sabe que coisa peguei no armário ela tava verde no armário do Kim a hora que eu peguei no armário do Kim tava red tava red red não ela era red tava green é exato tava green ela tava mofo green mofo minha camisa do Manchester United me deu mofo mofou mofou porque você é um cara muito teimoso cansei de falar pra você impermeabilizadores o armário porque acontece se você impermeabilizar não vai mofar e aí como é que você faz? SICA SICA impermeabilizante com tecnologia suíça aquela do triângulo vermelho que você encontra em qualquer home center e não é só impermeabilizante não eles tem uma gama de produtos enormes todos com tecnologia suíça e vai resolver seu problema rapidamente porque senão eu vou perder cada vez eu pego uma camisa aí não dá a do Manzunay SICA a líder mundial impermeabilizante não aceita outra marca tem que ser SICA qualidade suíça na reforma na construção 20 e 90 presta atenção pode falar Ricardinho fala é o Henrique da Freire meu Deus quase bati o cálculo Tottenham 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 ó 91,7% dos homens eu não ia falar isso infiéis só dos homens infiéis só infiéis só dos infiéis 91,7% dos homens infiéis utilizam smartphone pra trair eu não tinha nem grifado essa coisa aí desculpa essa pesquisa você usa smartphone pra tudo se é pra trair é claro vai usar o que? vai usar o que? qual é a tua opção? esses 8% que sonharam usa o que? orelhão 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 o carro eu tô perguntando você que fez a pesquisa você tava me acusando eu tô brincadinho nessa daí vocês estão aí com medo do smartphone você pode muito bem pegar o metrô daqui pra sua casa ali na linha verde e sentar na sua cadeirinha e do lado sentar uma moça aí você vai fazer o que? dar o zap vai pedir o zap você já pode dar um beijinho você sabe que dá o zap tô falando que tudo vai parar no smartphone a pesquisa você usa ele pra cutucar pra ser cutucado por bem a consequência é sempre uma ligação no dia seguinte uma mensagezinha uma fotinho mas o início da história que 91% começa pelo smartphone porque você dá três likes numa foto de instagram manda um inbox recebe um nude esse é o processo deles não, tem vários tem vários por exemplo você que é um homem senil você pode baixar aqueles aplicativos velhos eu não estou nessa porcentagem senil deixa eu ver ah, se conta no metrô não, é que 91% dos infiéis não é Tatole eu estou naquela porcentagem que tem 90% da população que não é infiel é isso aí 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 eu não tinha nem colocado essa pesquisa no meu negócio hoje eles quiseram falar vamos falar de coisa boa Jojo Tadinho Zidane 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 ganhou Zidane voltou voltou falamos que ia voltar eu tinha informação o Mourinho é mentira ele já tinha falado o Mourinho vai virar o Mourinho vai virar o Mourinho de Xemburgo mas eu tinha informação que tinham falado que o Zidane estava acertado com a Juventus mas ele falou não, já acertou a informação que eu tinha mesmo era que ele já tinham conversado com o Zidane porque esse técnico argentino já tinha trabalhado lá no Real Madrid e ele ia ficar até o final da temporada só que o que aconteceu ele já veio o Zidane já foi apresentado e o Real Madrid fez uma proposta para o argentino para ele continuar ainda lá no Real sem ser mandado embora e o Vinícius Júnior mandou uma mensagem na sociedade dele agradecendo o Solari que é o técnico atual pelas oportunidades que ele deu para ele hoje começa a semana do consumidor confidência e câmbio você vai comprar dólar, euro em espécie ou cartão pré-pago com desconto com o código promocional presta atenção consumidor é o código promocional consumidor você vai comprar sua moeda com desconto aproveite e passe em uma das mais de 120 lojas dos caras em todo o país se preferir ligue na mesa de operações ou acesse o site para comprar pela loja online ou pelo aplicativo tá bom? ó aproveita que até domingo dia 17 de março para saber todas as novidades da confidência e câmbio é só seguir os caras no instagram arroba confidência e câmbio visita o site confidenciecâmbio.com.br leal, vou repetir até domingo dólar e euro até o dia que eu falei aqui até o dia 17 de março o código promocional é consumidor na confidência e câmbio fala neilão o Tite o Tite o Tite ele convocou o cara que vai substituir o Vinícius Júnior na seleção brasileira quem é? vai ser o o David Neres é mesmo? é isso aí a gente já falou isso na sexta-feira não é que ele não veio ah então pô pode falar de novo pode falar é o David Neres tava todo mundo na expectativa do Dudu que também joga ali pelo lado ele tava no jogo com o Ajax contra o Real Madrid e o Casagrande tá aqui o Casagrande tá aqui mas ontem ele tava na Globo entrevistando o Cássio ah no esporte espetacular no esporte espetacular e uma das coisas que o Cássio falou pro Casagrande que ninguém sabia é que o Cássio já tinha acertado pra ir pro Grêmio e ele só não foi porque o Andres Sanchos presidente do Corinthians teve uma conversa com ele e falou assim não não é porque você tá no banco agora você vai recuperar e vai voltar o Andres que tava internado tava na UTI não tava? já saiu tá no quarto agora e aí pera só um minutinho deixa ele terminar o assunto então o Cássio falou que ele só não saiu do Corinthians por causa do Andres Sancho fala agora dele eu não sei o que eu quero falar esse negócio que o Andres tava internado ele tava encefalite encefalite mas teve o que? encefalite o que que é isso? é uma inflamação no cérebro é complicado é complicado é complicado isso mata mesmo cara o Elber Nantes você falou de salários que eu vi aqui quais salários de quem? são salários de grandes artistas da Globo que são os medalhões porque hoje toda emissora tá tentando fazer contrato por obra mas a Globo ainda mantém um seleto grupo ali de atores eu sou rica tem alguns apresentadores que eu vou falar os salários agora vamos lá Débora Seco 120 mil reais por mês e quando ela trabalha ela ganha mais esse é o dela então esse é o de contrato de contrato se ela faz a obra ela ganha um plus a mais Alexandre Nero 130 mil fora do ar e 170 mil com novela é o que o Dênis fala isso Antônio Fagundes 200 mil reais sem estar fazendo novela eu não tenho aqui quanto a gente está fazendo novela mas é deus Tony Ramos 200 mil sem fazer novela e quando ele está fazendo uma novela do tipo essa o sétimo guardião chega a um milhão por mês que isso? eita porra que isso? é muita melodia principalmente porque quando ele vai ficar a novela inteira seis meses dá a ganhar uns cinco, seis milhões atores de malhação quatro mil a quatro mil e quinhentos por mês Ana Maria Braga oitocentos mil reais por mês Serginho Groisman quatrocentos mil reais por mês e William Bonner oitocentos oitocentos mil reais por mês boa noite é verdade você está fofoqueiro mesmo e a Record aumentou o número de apresentadores do que? do Domingo Espetacular geralmente o programa quando começou tinha três agora aumentou para quatro e agora o Antônio Guerreiro que é o novo vice-presidente de jornalismo do Antônio Guerreiro que é aquele que era do Giro do Guerreiro dá para melhor já estava bom não estava muito bom estava meio ruim também estava ruim agora parece que piorou ele tinha aquele cabelinho fazendo as fofocas o Giro do Guerreiro ele colocou para apresentar o Domingo Espetacular agora o repórter especial Eduardo Ribeiro quem? as pessoas de bastidores dizem que isso é o movimento para tirar Paulo Henrique Amorim do programa a Record anunciou que vai no lugar do Fábio Porchat lá que acabou o programa vai fazer um Jornal da Globo lá né sabe aquele vai fazer igual o Jornal da Globo só que é no final da noite ó Páscoa é boa recheada de economia muito bem que beleza no atacadão está sim está sim de oferta para você sair no lucro é ou não é Domingos Mortar? é verdade lá tem desde ovo de Páscoa até caixa de bombom de barra de chocolate até coco ralado e coberturas tudo e todos as melhores marcas são Nestlé Garoto Lacta todas as melhores marcas estão lá essa é a Páscoa que tem tudo para o seu negócio Denis Morto é uma delícia é isso aí é o parceirão é verdade é isso aí ó vá para o atacadão o lugar de comprar barato eu adoro o atacadão acabou eu ia falar o salário da NASA amanhã você fala o salário da NASA os astronautas ganham mal pra caramba é também só sabe fazer travesseiro Denis não astronauta animal não cientista só dorme só dorme tipo 10 mil dólares mas por obra quando viaja eles falam astronauta mas você vai fazer travesseiro amanhã eu falo eu não quero mais trabalhar lá não não se eles falam astronauta ganha essa porcaria aí não vai dar não mas achei que ia fazer por amor vamos lá poderosa é vou por amor quem levou um par de ingressos para o show do Raimundos que rola dia 25 de maio lá na áudio foi a Michelle Flores é isso Ricardinho nada você vai no filme? vou então dá um abraço no raço vou assistir a pré-estreia do filme chorar de rir que lança que o lança dia 21 de março aqui exato tem essa pré-estreia hoje né negão você vai também negão saindo daqui tô indo pra lá boa muito bom é isso aí Denis Mota eu quero mandar um abraço eu quero mandar um abraço pra um camarada meu um amigo meu o Jailson da JF Jailson Jailson e aí esse Jailson é top da JF Mudanças ali no Ipiranga posso falar os caras me ajudaram conseguiu desconto conseguiu desconto não foi de graça foi de graça reclama do pastel do Ângelo agora é muito pior e o namoradinho dele calma aí segura tá todo mundo percebendo como é o nome da empresa J.F. Mudanças os caras me ajudaram pra caramba mesmo no sábado eles tem um depósito tem umas empresas bem porca de mudança eles fazem direitinho eles chegam lá tudo uniformizado na hora embrulha eu ficava só lá esse aqui isso vai isso não vai tipo o Madame mas isso é importante mesmo sabia o Jailson e a JF Mudanças é uma empresa séria pode contratar os caras ficando em piranga chegaram com caminhão ou com Kombi chegaram com dois caminhões um era só pros tênis do Denis um era só pros tênis e aí eles tem um depósito deles naqueles estorge você pode guardar as coisas lá os caras pegam com luvia sapatinho ou chega a pegar luvia também não não é a casa da rainha não é a rainha dependendo do que você vai embrulhar os caras precisam ter mesmo negócio se fosse cristal eu tenho certeza que os caras iam estar preparados só sobrou um copo de requeijão não tem mais nada lá e aí o que aconteceu não tinha nada desse negócio mas o capricho com as coisas os quadros os negócios muito bacana como é o nome da empresa JF em mudanças muito obrigado porque eles me ajudaram de verdade no momento que eu tava precisando isso mesmo rápido e é um preço muito justo é o Bernantes você vai colocar a foto da Jojo Todinha que chocou o mundo a foto do semi-topless dela tá no seu Instagram? vai tá agora no meu Instagram arroba enantes tô fora e também tá lá a foto do anel de noivado da Jennifer Lopes do valor de 3,8 mil de reais eu vou ver o anel agora repete aí o Instagram 3,8 milhões de reais você botou já? arroba enantes o anel tá lá é um anel isso? como é o seu Instagram que eu quero ver esse anel arroba enantes é o anel de quem? da Jennifer Lopes anel de noivado 3,8 milhões então Elber eu vou colocar agora em enantes que foto hein? eu tô vendo aqui que foto demais é isso aí parabéns parabéns vamos dar um abraço rapidinho pro Jefferson Vedou e pra Danilo Andrade e pro João Pedro João Pedro o que? Stefanelli fala o nome de todo mundo os três repetem João Pedro e Stefanelli Danilo Andrade e Jefferson Vedou e papai todos abraçados e quem quiser seguir o Elber é enantes eu quero ver esse peito da Jojo Todinha eu quero ver o bagulho da Jojo Todinha olha mano rapaz é tudo toma